O Oriente e Ocidente sempre foram em tese coisas distantes, mas até que ponto há uma influência mútua? Até que ponto podemos pensar em coisas do Oriente influenciando a nossa cultura? E mais particularmente, como o teatro traduz ou também é influenciado por tudo isso? Eu sou Antônio Marcelo Jackson e no nosso Consciência de hoje temos o professor Ricardo Gomes, que é graduado e tem mestrado em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, doutorado em Teoria Técnica do Teatro na Universidade de Agli-Studio de Roma, La Sapienza. Ricardo, antes de mais nada, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua presença. E eu queria começar exatamente por isso, pensando nesses estudos que você tem a respeito dessa influência de culturas para depois a gente chegar no teatro. Quer dizer, que Oriente é esse que você vê com um pesquisador? Que influências são essas? Quais influências que podem acontecer? Quando você pergunta que Oriente é esse, a primeira questão é essa. Quando a gente fala de Oriente e Ocidente, essa fronteira foi construída muito mais pelo mito do que pela geografia, ou mesmo pela história. Porque, na verdade, você tem Orientes e Ocidentes. Apesar disso, a gente pode dizer que existe uma cultura asiática e uma cultura europeia que são os dois grandes berços, e a cultura africana também, mas enfim, falando da cultura asiática e da europeia, que são os dois grandes berços da civilização humana. E essa influência, esse diálogo, ele sempre existiu. Desde a época da Antiguidade, já existia essa troca entre o Oriente e o Ocidente, que a mais antiga rota dessa troca é a famosa Via da Seda, onde vinham todas as especiarias, etc. O Brasil tem uma influência oriental muito grande. Teve essa influência principalmente na época da colonização, antes da independência, porque as naves portuguesas, quando iam para o Oriente, elas passavam pelo Brasil para se reabastecer. E nesse comércio, quando elas voltavam, elas traziam especiarias, a louça que vem da China, chegou antes para os nobres brasileiros do que chegou para os nobres europeus, por exemplo. A gente tem, por exemplo, aqui em Ouro Preto, tem várias influências orientais. A própria famosa telha, a telha colonial é chinesa. Essas treliças das janelas das casas aqui de Ouro Preto, elas vêm da cultura árabe. Eram usadas nos harens. Então você tinha, nessa época do Brasil Colônia, uma influência muito grande no modo de vestir, na alimentação. Isso é relatado pelos viajadores, pelos viajantes, desculpe. Essa semelhança entre o Brasil daquela época e as cidades da Índia, da China. Só acrescentando, a manga, que todo mundo acha que... A manga, chaca, bambu... Tudo isso veio do Oriente. As pessoas acham que o Brasil já teve manga. Não teve, não era assim. Mas desculpe ter te cortado. Sim. Porque Portugal tinha colônias na Índia e na China nessa época. Então esse comércio, esse diálogo era muito forte. E depois a gente um pouco, de certa forma, esqueceu isso. Passou para a influência inglesa, primeiramente, a cultura francesa. E houve uma, digamos assim, europeização no Brasil. Mas ainda assim, no subterrâneo, essa influência oriental é muito grande. E eu estudo em particular a cultura indiana, o teatro dança clássico indiano. Se você for ao Kerala, que é o estado originário do Katakali, que é uma das diversas formas de teatro clássico indiano, a vegetação, o clima é muito parecido com o clima brasileiro, porque é uma cidade, é uma região tropical também. Então realmente existem muitas semelhanças. Claro, há muitas diferenças. Mas eu acho que justamente o que me interessa no estudo dessa outra cultura, do outro, é justamente poder estabelecer esse diálogo de semelhanças e diferenças. que eu considero que seja um pouco um antídoto a essa globalização do mesmo. Então com toda certeza é interessante. E aí, particularmente a respeito do teu trabalho, a gente vai falar sim, mas daqui a pouco, deixa só dar um intervalinho, a gente já está voltando. Estamos de volta com o nosso Consciência com o professor Ricardo Gomes. Ricardo, no último bloco, você estava citando do teu trabalho sobre teatro e dança, e aí eu queria investir um pouco nesse bloco agora. Fala um pouquinho desse trabalho, desse estudo que você fez. Bom, essa influência do teatro oriental no teatro ocidental também é muito maior do que a gente pensa. O teatro oriental é um dos mitos fundadores do teatro moderno. Todos os grandes pensadores do teatro moderno, em algum momento ou de alguma forma, fizeram essa visita ou física ou, digamos assim, conceitual ao Oriente. Porque o teatro do século XX, vamos falar do século que acabou de passar, ele se construiu muito em cima de uma espécie de busca de sentido do teatro. Havia um modelo teatral que começou lá no Renascimento e passou depois de uma série de evoluções, estava de alguma forma se esgotando. A gente vive até hoje uma espécie de morte lenta desse tipo de teatro, um teatro logocêntrico, baseado no texto. Um teatro com uma estrutura espacial rígida, o famoso teatro à italiana, aquele palco frontal, os atores diante de uma plateia. Havia uma hierarquização dos diferentes elementos da cena. E dentro dessa hierarquia, o texto era o elemento preponderante. E isso foi radicalmente questionado pelos grandes pensadores do teatro do século XX. E como interlocutor, de alguma forma, interlocutores para essa utopia teatral que, de uma forma ou de outra, todos os grandes pensadores e fazedores de teatro do século XX criaram, eles buscaram esse outro, justamente, esse ponto de diálogo, de comparação. E o teatro oriental, que é um teatro onde o fulcro do trabalho, o centro do trabalho é o trabalho do ator, onde existe um grandíssimo refinamento, uma grandíssima elaboração do trabalho corporal, onde não existe diferença entre ator e dançarino, onde teatro, música, texto e música, atuação e dança estão sempre juntos, sempre imbricados. Vou te dar um exemplo. Na Índia, a palavra, em sânscrito, que é a língua clássica da Índia, para dizer teatro é natya. A raiz dessa palavra é o indo-europeu nrit, que quer dizer dança. Então, você vê que, na própria palavra, dança e teatro já estão ali misturados, já estão imbricados. Não era concebível, não é concebível dentro da cultura clássica indiana, teatro sem dança. Simplesmente não existe. Isso está sempre presente. Então, o ator é sempre um ator dançarino. Uma pessoa do Oriente vendo uma apresentação de um teatro ocidental no século XIX ficaria escandalizada, chamaria aquilo de qualquer coisa, menos teatro. Com certeza. Com certeza absoluta. Claro que hoje a gente vive uma situação em que a informação circula muito mais. Não, Paulo, estou só imaginando uma hipótese. Pois é, porque realmente até o final do século XIX não havia esse diálogo, não havia um europeu, raríssimos europeus, teriam ido ao Oriente assistir algum espetáculo de teatro oriental que jamais tinha vindo ao Ocidente. Esse diálogo começou a acontecer no final do século XIX, início do século XX, quando as viagens ficaram mais fáceis, tinha um navio a vapor, começou a ter as reproduções, por exemplo, no caso das artes plásticas, teve uma influência enorme nas artes plásticas ocidentais, esse contato com as artes plásticas orientais. A questão da perspectiva, por exemplo, na pintura chinesa e japonesa não existe a perspectiva. Ela é vista de uma forma, quer dizer, estou falando de coisas que eu não domino, mas de uma forma completamente diferente da perspectiva ocidental. Então, isso provocou um choque cultural extremamente benéfico. Com certeza. Gente, o papo está bom. Mais um segundo dia a gente já está voltando. Nós estamos de volta com o nosso Consciência com o professor Ricardo Gomes. Ricardo, já falamos da influência do Oriente e do Ocidente, falamos da questão do teatro. E na Universidade Federal de Rio Preto, onde você atua como professor, como é que esse trabalho se desenvolve na UFOP? Bom, eu estou aqui na UFOP há três anos, né? E logo quando eu entrei, mais ou menos uns seis meses depois, eu criei o núcleo de pesquisa sobre a arte do ator entre Oriente e Ocidente. E é muito importante para mim esse entre, né? Porque o meu trabalho, a minha pesquisa, ela não é simplesmente um interesse, digamos assim, de estudioso pela cultura oriental, pelo teatro oriental, pelo teatro indiano. É entender como que a gente pode se apropriar dessas técnicas, dessa linguagem, dessa tradição e, de uma forma antropofágica, digamos assim, usar isso no nosso trabalho, no meu trabalho. Então, existem dois aspectos da minha atuação na UFOP em relação ao teatro oriental. Um aspecto que diz respeito à sala de aula, né? As minhas disciplinas de interpretação, disciplinas eletivas. Por exemplo, agora eu estou dando uma disciplina eletiva que é a arte do ator oriental. Onde eu procuro divulgar esse conhecimento que é ainda, apesar de todas as possibilidades de conhecimento que a gente tem, de acesso à informação que a gente tem hoje, né? Ainda é muito superficial, né? Então, mostrar que existem esses teatros, como que eles têm um conceito de ação, por exemplo, completamente diferente do nosso, etc. E fica claro o ganho dos alunos com isso, né? Imagino que sim, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que você abre muito a sua cabeça, né? Você tendo acesso, você sabendo assim, ah, lá naquele outro país as pessoas comem com a mão, né? No caso, para dar um exemplo que todo mundo possa entender. As pessoas comem com a mão. Isso lá não é falta de educação, muito pelo contrário. Existe uma forma refinada de comer com a mão, né? Comer com a mão, simplesmente. Tem toda uma técnica para isso, né? Então, no caso do teatro, é a mesma coisa. Lá naquele país, o cara é dançarino e ator ao mesmo tempo. Como é isso? Como ele trabalha o corpo dele? Como ele usa o equilíbrio dele? Como que ele usa a espinha dorsal? E na parte de iniciação científica, a gente tem a oportunidade de aprofundar mais esse trabalho, né? Então, de realmente ensinar exercícios, passos, os rudimentos da linguagem. Assim, aí no caso específico, do teatro Katakali, que é um teatro, uma das formas de teatro clássico indiano, que eu estudei na Itália e na Índia. Então, eu posso passar isso para eles e aí a gente descobre que esse ator Katakali, ele tem um domínio da sua energia corporal que é fantástico. Você faz um trabalho que trabalha com ritmo, que trabalha com resistência, flexibilidade. Então, isso é um ganho incrível para o ator. Independente, aí transcende a questão cultural. É uma questão física, técnica. Ele descobre um novo corpo. Eu sei que no caso da iniciação científica, há apresentação, que é feita todo ano pela universidade. Agora, e esses outros trabalhos que vocês acabam desenvolvendo? Vocês treinam isso numa peça ou é puro exercício? Bom, no caso... Por exemplo, o público poderia assistir? Não, claro. Como é que é isso? Tirando, é claro, uma aula, evidentemente que não. Aí, por exemplo, no caso do trabalho com a iniciação científica que eu fiz nos últimos dois anos, nós trabalhamos esses exercícios, não só exercícios do teatro Katakali, mas também exercícios do treinamento do ator ocidental, procurando justamente buscar essa ponte. E também trabalhamos, a partir desse corpo, a partir dessa linguagem que a gente foi construindo, nós criamos uma cena, uma cena com o texto do Guimarães Rosa, de um conto Nenhum Nenhuma do Guimarães Rosa. Interessante isso. E a gente criou uma espécie de, o que eu chamei de aula espetáculo, em que a gente mostrava exercícios, eu explicava sobre o teatro oriental, mostrava vídeos, inclusive, e também mostramos essa cena. Tem um outro trabalho, que já foi um aprofundamento de uma aluna, a Nathalie Leme, em que ela fez uma ponte entre o teatro Katakali e uma técnica que se chama mimese corpórea, que consiste na imitação de ações do cotidiano, imitação de pessoas, imitar a voz, a corporeidade. Então, ela começou a ver que o tipo de refinamento do domínio do corpo, do domínio dos músculos, dos músculos da face, porque inclusive o Katakali trabalha com os músculos da face, instrumentalizaram ela para fazer esse trabalho de imitação. Então, a gente começou a desenvolver uma pesquisa a partir disso, a partir da confluência dessas duas técnicas. E também fizemos uma cena a partir desse trabalho. E essas cenas, eu sei que a ideia é uma coisa fechada, tem a ver com a turma, mas isso poderia ser apresentado para o grande público? Poderia que pode. Claro que, no caso... Não como um espetáculo, por favor, vamos deixar claro. Exatamente, como uma aula espetáculo. No caso, isso foi apresentado no Festival de Inverno, dentro, no contexto, no encontro das universidades mineiras, que tem cursos de teatro e de dança, que a gente fez, mas era aberto ao público. Claro que, normalmente, esse tipo de trabalho mais específico vai interessar um público mais, assim, digamos, iniciado. Mas eu não diria que é um público específico de teatro, público de pessoas mais interessadas pela cultura, que correm um pouquinho mais atrás. Agora, as técnicas, elas instrumentalizam o ator para qualquer trabalho. Aí é indiscutível com toda certeza. Ricardo, olha só, muito obrigado mesmo pela tua presença, pelo tempo aí. E foi um corre-corre, a gente achar a agenda aqui para você. Obrigado, de verdade. Gente, muito obrigado. Espero que tenha sido agradável a todos, como foi para mim. E até o próximo Consciência. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho